Foram muitas tentativas, porque para você conseguir derrubar um cara de USP, são necessários mais de 7 capas. E eu tentei de todas as estratégias, usei granadas para finalizar junto com a USP. E teve partidas que eu não encontrava a USP no começo e tinha que pegar a M500 para poder fazer alguma coisa, mas até que saiu uns capinhas bonitos. E não era só a M500, as vezes eu ficava encurralado, não encontrava nenhuma arma, tinha que pegar alguma. Foi esse caso aqui, peguei a K98 e pensei, só se ele me atirar que eu vou ter que revidar. E infelizmente ele revidou. Agora você imagina, você está tentando dar o buiá numa partida jogando só com a USP, e aí aparece um cara no começo e te mata com duas vectro. Enfim, essas aqui são apenas algumas das vezes que eu morri tentando chegar no buiá usando só a USP. Diz que é capuludo e toca o terror, diz que é o bichão na movimentação, mas tu só fala isso pra quem nunca viu. Tu na maciota, só papando kill, se cai diz que a net que o celular travou, o gelo não saiu e o cara me matou. Só dá capa amarela e fala pra ruxar, eu dei 150, é só finalizar. Então corro pra cima, pra cumprir a missão, pulo, puxo a 12, puxo o capão, o cara faz milagre e leva... E depois de muitas tentativas frustradas, de muitas estratégias quebradas, chegamos aqui. Cara, eu tentei muito, eu tentei muito, mas eu fracassei no começo e eu tive que pensar numa nova estratégia pra cumprir esse desafio de vocês. O desafio que é de eu fazer o buiá usando só a USP, esqueci até o nome da arma aqui. Então eu tive muitas estratégias, mas nenhuma deu certo. E eu tive que pensar numa nova estratégia pra gente conseguir chegar nesse buiá. O que é que eu pensei? Cara, vou cair dentro do rio, vou cair no rio e vou esperar a primeira safe fechar. Quando fechar, depois eu vou lá pra dentro da safe, mas por enquanto eu vou ficar luteando no gás. Então, cair dentro do rio, vocês vão perceber que... Tô percebendo aí que eu tô usando os personagens diferentes que quase ninguém usa. O Klaa, a Notora, Notora, não sei se é assim que se chama, mas é isso daí. Também estamos com a Capela e o CR7. Então, esses personagens aí. Vou cortar o vídeo porque ninguém merece ficar esse tempo todo aqui parado, esperando a safe fechar. E quando fechar, vamos voltar, beleza? E no piscar de óleos, aparecemos aqui já em chip, arde, o gás já, a zona já tá fechando. E a gente vai lutear por aqui, esperar achar alguns itens aí que possam fortalecer o nosso lute. Pegamos uma G18. A gente precisa de uma USP, ó. Encontrei já aqui a USP nesse lute. A gente precisa agora encontrar muita munição dela, cara. Muita munição porque a gente usa bastante. Os caras não voam, a gente atira, tira pouco dano, tira na cabeça. Às vezes, se o cara tiver de colete de capa 3, é 20 de dano. Então, a gente precisa de muita munição porque a gente vai atirar muito. E por isso a gente vai precisar de muita munição. Isso daí, a gente já tá com 60. Bora ver se vai valer a pena nela a gente lutear no gás. A gente precisa encontrar muito kit. Até agora foram zero. Gelo também é bastante importante. A gente precisa encontrar muitos aí desses lutes. Tá aí, estamos com dois kits. Eu espero encontrar a granada também, galera. Porque uma das exceções aí que a gente pode estar usando é a granada. Pra poder auxiliar no abate aí com a USP. Apareceu um cara ali, mas eu não vou tretar com ele agora. Porque a gente vai lutear aí no primeiro gás, nessa primeira safe. Eu só vou tretar aí realmente se for necessário. Porque nas partidas que eu tava tentando, que não deram certo, eu tava fazendo muitas kills. Mas o que que acontecia? Chegava no final, eu morria e aí perdia o vídeo. Não adiantava nada as kills. Então, vou tá tentando evitar algumas tretas aí. Vou tretar se for necessário, né? Vou andar aí se eu esbarro com o cara. Vou tá tretando. Mas por enquanto eu vou tá na minha aqui, caminhando na moral. Pegando meus lutes, né? Que eu preciso muito de granada, de gelo também. E também de kits médicos aí pra gente tá fortalecendo. Porque é bastante complicado, cara. Finalizar alguém com a USP. Porque o dano dela é muito baixo, é muito pouco. E na cabeça você às vezes tira 20 se o cara tiver de colete de capa 3. Então, a gente vai tá precisando atirar bastante. Às vezes a gente recebe muito dano e precisa de muito kit. Muita granada também pra auxiliar aí no abate com a nossa USP. Quando eu aceitei esse desafio, eu sabia que seria bastante complicado e difícil cumprir ele. Porque eu procurei por todo o YouTube, cara. E não encontrei nenhum YouTuber que conseguiu fazer o buiá usando realmente só a USP, tá ligado? E nem chegar no buiá, às vezes o cara chegava no finalzinho e morria. E é bastante complicado. E eu percebi isso porque eu gravei bastante vídeo também. Foram muitos vídeos, muitas tentativas. Mas o meu objetivo quando eu aceito um desafio... Cara, eu vou tentar, eu tento e eu sei que é possível. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo necessário você tentar bastante. Eu sei que é possível. Então, eu passei muito tempo tentando gravar esse vídeo. Foram bastantes dias. Então, deu bastante trabalho. E por isso eu quero pedir humildemente pra vocês deixarem o gostei, deixarem o comentário também. Pra estar ajudando e impulsionando esse vídeo aí pro YouTube levar ele pra mais pessoas. Porque não tem praticamente nenhum vídeo aí que conseguiu cumprir esse vídeo aí da forma correta. Ou cumprir esse vídeo da buiá usando só a USP. Então, bora deixar o like aí pra estar impulsionando o vídeo. Pra ele chegar aí, pra muitas pessoas estarem vendo ele. E também poder saber que tem coisas difíceis de ser cumpridas no Free Fire. Mas que não são impossíveis. Já tá chegando o finalzinho da partida. A safe já tá pequena aí. São sete vivos agora. Pra quem tá de USP, é muita gente ainda. Porque é difícil finalizar esses caras aí. Os caras já devem estar tudo blindados. Colete 4 blindado. K3, tudo full. Então, a USP não vai fazer nem cóscas neles. Ainda bem que a gente tem algumas granadas aqui. Acho que uma aparece só. Então, a gente vai ter que usar ela no momento certo. A safe já tá bem próxima. Já tá fechando. Bora ver pra onde é que ela vai fechar. Pra gente tá podendo pegar ela aí. Tomara que feche pra cá. Nossa, cara. Fechou completamente ao contrário. Lá na escola. Provavelmente vai fechar lá dentro da escola mesmo. Então, vai dar pra gente até se movimentar lá, né? No finalzinho. Pra gente conseguir fazer o buiá. Já tomamos tiro aqui, cara. Lá de cima. Na verdade, não sei bem de onde é que veio. Mas foi lá da... Ali da direita. Bora só usar aqui nosso kit. Restaurar a vida. Restaurar o colete também. Bora pegar a posição ali. Pegar a posição dos caras. Ver onde é que eles estão. Aparentemente tem um cara aqui. Escutei passos dele. Não sei se ele tá em cima. Ó, passou ali. A gente vai ter que dar a fuga dele. Porque não dá pra gente tretar com ele aqui, né? Mano a mano. Porque ele já deve estar de colete alto, né? E capa também. E o dano é muito pouco. Não dá pra tretar mano a mano. Mesmo se você puxe capa. Mas é muito pouco. O capa só é 110. Se o cara tiver, é sem capacete. Então, é complicado. Ó, escutei treta ali pra frente. O cara tá ali, ó. Bora fazer uma granadinha com contagem regressiva. Ele não tá escutando a gente por causa do carro. E finalizamos ele. Bora ver o que tem aqui no loot. O cara do carro dropou ali. A gente vai ter que lutear aqui rapidão. Tem um colete 4. E a gente tava precisando. Beleza? Bora só pegar a posição aqui da galera. Nossa, cara. Tinha cara ali dentro da caixa. Eu nem percebi. Já tinha o CR7. Se depende. Bora ralar o kit aqui pra recuperar. Que esse cara quer finalizar a nós. Eu acho que ele vai querer sair dali. Porque ele... Talvez eu vai pensar que eu vou tacar alguma granada. Mas eu não tenho. Bora ver o que a gente vai fazer. Cara, ainda são 4 views. Ele fez gelo ali. Se trancou. Não, se trancou não. Só pra sair. Foi inteligente. Bora pegar a posição aqui que esse cara quer finalizar a nós. Eu acho que ele sabe que a gente tá sem arma. Ele tá com sede, velho. Com sede de finalizar a gente. Apareceu outro ali na frente. Taca gelo. Se defende. Cara, a gente tem que começar a tretar entre si. Esqueceu. Véi... Temos um gelo. Nossa, esse cara tá chato, cara. Me esquece. Tem mais dois aí pra tretar. O cara apareceu aqui. Tá com o gelo. Se defendeu. Deve tá com medo. Outra que me passou reto. Só com a arma na mão. Ó, cara. Tá pra nós. Pegamos o meio da safe aqui. Vai fechar pra gente completamente. Só vamos usar lá o kit. Esperar os caras tretarem e se matarem. Cara, conseguimos usar lá o kit, velho. E conseguimos fazer o buiá usando só a USP. Desafio insano aí. Mais desafio cumprido. Se você gostou do vídeo, cara. Deixa o gostei. Se inscreva no canal também. Compartilhe pra geral, beleza? E é nóis. Tamo junto. Fui. Ó, conseguimos até subir de patente. É nóis. Valeu, galera. Até por aí. E é nóis. Já é nóis. E é ó. Obrigado.